Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEMAIS18 e ganhe 10% pra carregar na sua conta. Mas é mais gostoso o ao vivo que você viu que tava lá, o cara te comendo e quatro vendo ou a sensação do conteúdo postado? Ai, eu acho que tudo eu gosto. Até quando eles falam como eles gostam e tal, isso me deixa com tesão. Eu já, tipo, bato ciririca lendo os comentários deles, essas coisas. Porque eu gosto, eu gosto de me exibir. Eu gosto das pessoas saberem... Tem vezes que eu mostro meus vídeos pra minha amiga, olha Kiko, eu odeio esse cara. Ai, olha que delícia. Mas as amigas, elas costumam fazer isso. Nossa, aquele cara lá, ó, uma merda. Não vai nele não, com aquilo lá. A gente chega também um por outro, olha só a broxada que eu dei. Puta, que coisa horrorosa. Mas eu ainda não tô entendendo essa cena. Tava só você e ele, porque você falou que tinha uma galera depois te chupando. Tá, é, foi assim. Foi eu, esse cara, que a gente já ficava. Aí veio outro amigo dele, entendeu? Só que tinham amigos no carro, entendeu? Tá, foi no carro isso daí. Aí eles falaram, ai gente, pode entrar pra ver? Aí eu, super exibicionista, sempre gostei. Eu falei, pode. Mas é só pra ver. Aí eles entraram, ficaram me vendo e eles me perguntaram, nossa, foi muito gostoso nesse... A sensação dos meus... É. Vendo. Mas os dois estavam na ação com você. E três na mão. E três na mão. Mas um tava te chupando e outro tava colocando? Isso. É um perigo, hein? Mas ele tomou uma flotada aí na mão. Meu Deus, mas isso aí é dois centímetros do perigo. Mas tava na bagunça ali. Mas tudo bem. Não deu uma escapada? Porque se escapa, vai na goela do outro. Você sabe disso? Caralho, a galera mesmo vai na mente, né? Não, mas você tá chupando o peitinho, gente. Ah, boa onda. Gente, eu tô contando uma história que eu nunca contei. Maravilhoso. É uma linda história. Gostei. Mas quando eu pensei que o cara tava embaixo ali, eu achei perigo. A profissão perigo. Nunca contei, tô contando aqui. Maravilhoso. Tem ou não tem? Conteúdo seu com cara de pinto pequeno ou de pinta enorme? Ai, pinto pequeno, eu acho que não fica legal no vídeo. Não fica mesmo. Tem que dar zoom pra trabalhar. É porque, tipo assim, não sei, parece que a minha bunda come, entendeu? Qualquer coisa. Mas, tipo assim, tem mais que um peito grande. Mas nós estamos falando de... Mas eu gosto de pinto pequeno também. Se voar... Ufa. Obrigado, Brasil. É porque eu acho que pega logo no ponto G ali, você acaba gozando mais rápido. Tá vendo, Lele? Eu acho importante eu saber você fazer. Não somos excluídos da sociedade. Entendeu? Eu tô voltando com a minha carreira de ator. Se precisar de um ator pra corno, pode me chamar. Eu fico só ali do lado, né? Porque o cara do pinto pequeno é isso. É o cara sentar na cadeira... Humilhação, né? Amor, você não vai fazer isso. Ah, ela fez. Humilhação, né? Fiquezinho, assim, mentindo, falando... Me chama de corno, aí você chama de corno. E eu acho que eles gostam mais também do pau grande. Quem vai assistir, né? Os caras gostam. Ah, não. Quem vai assistir, gosta. Mas não, eles não gostam do pau pequeno. Mas eu postei... Eles disseram que não era tão grande o pau do cara. Caramba, você vai com o cara... Então os manja pro meio, né? Ele devia ser na média, né? É isso que é foda. É, tem isso que marca o nosso. Acaba com a gente esses negócios. Meu amigo Cleitinho tem 19 anos. Tomou um pé na bunda da mina dele. E é pra se vingar, ele foi e pegou a avó dela, mano. A neta era uma doçura. Mas é a vovó que assopra a falta sem dentadura. Oh, oh! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA